Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo, Peter Schoel e Ronaldo Coutinho. Se inscreva, acione a notificação, se inscreva no canal, dê um like que é importante. E aqui os canais parceiros, Pense Jornal, Sou Agro, Tempo Dinheiro, Marconi Spot, o Peter que atualiza segunda, quarta e sexta, Veja o Mar e clicando aqui São Joaquim Online. Tem aqui o nosso patrocinador, a Cegna, com seu GPS agrícola. É uma importante ferramenta para o homem do campo. É uma empresa nacional com atuação na América Latina. Então vamos valorizar o que é nosso. E logo em seguida vem a propaganda. Você sabe por que o GPS Cegna é o melhor? É porque tem a maior tela do mercado. Melhor custo-benefício. E 100% nacional. Compatível com 15 sessões. Instalação simples. Compatível com o piloto automático Cegna. E atualização gratuita. Cegna. O seu GPS agrícola. Então antes de ver aqui a previsão para o centro-sul, vamos ver aqui no radar. Aqui nós temos aonde interessa a formação de áreas de chuva pegando aqui ao sul do Paraguai, norte da Argentina, região aqui de resistência, na região do Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones. Pegando aqui o extremo noroeste, norte e noroeste do Rio Grande do Sul, Passo Fundo, Erechim, independente de Portela. Aqui o oeste de Santa Catarina. Já pega aqui a próxima laje, a região central do estado, o oeste catarinense. E o sudoeste do Paraná já praticamente quase em cima da região de Cascavel. Aqui na parte da Argentina não tem praticamente nada. Está bem calmo nesse sentido. Então ficamos mais aqui mesmo nessa nossa parte aqui do sul. Pega aqui praticamente encostando em Cascavel. Tudo chuva no geral fraca. Alguns pontuais aqui, algumas trovadas um pouquinho mais fortes, mas no geral tudo chuva fraca. Aqui tem outra imagem também que dá para ter uma ideia. Pegando aqui toda essa parte aqui com alguma chuva ocorrendo no estado. Um pouquinho mais de força aqui na Quedas de Iguaçu, Matelândia, ao sul de Cascavel, próximo a Santa Helena, Mangueirinha, Beltrão, São Lourenço do Oeste, São Miguel do Oeste, Quilombo, Chapecó, Concórdia, Campos Novos. Já está tendo, começando a pegar a região aqui de Santa Cecília, Curitibanos e logo, logo vai começar a pegar por aqui também. Provavelmente em Santa Catarina, mais à noite nessa região aqui, se tiver. Ela está perdendo força à medida que vem para cá. No Rio Grande do Sul fica bem aqui, numa reta entre Lagoa Vermelha, Palmeiras das Missões, Santa Rosa e São Xavier, já na Argentina. Então toda essa região aqui, algumas chuvas, mas muito fraquinhas. Vamos ver aqui o que já deu de chuva nas últimas 12 horas. Olha, tudo chuvas fracas, acumulados pouquinho. Não chega nem a 4 milímetros. No Rio Grande do Sul, mal acusou ainda. E aqui no Paraná, 17 milímetros aqui na estação de Dionísio Serqueira. Quase 10 milímetros aqui na região de Foz do Iguaçu. E praticamente só. Outro lado lá não tem. E na imagem satélite a gente vê direitinho. Aqui nessa região aqui, onde está a instabilidade. Vamos dar um F5 aqui para deixar atualizado. Ela cobriu já um pouco mais aqui a metade norte do Rio Grande, Santa Catarina e um pedaço Paraná e o centro-sul do Paraguai e nordeste da Argentina. É mais nuvens do que chuva. Na Argentina nós temos o quê? Aqui no sul, ventos trazendo o ar mais frio aqui na Patagônia. Uma frente fria indo para o oceano sem afetar a gente. Algumas áreas de nebulosidade que podem gerar alguma estabilidade aqui no centro da Argentina. Na previsão de hoje, quinta, domingo, de 21 a 24, no acumulado nós vamos ter o quê? Chuvas com volumes não tão grandes aqui na área central da Argentina, na área de produção. Atrapalha talvez um pouco a colheita. Pouca chuva na província de Buenos Aires. La Pampa, aqui na região de Mendonça. Algumas chuvas mais fortes aqui nessa área central do Chile e Argentina. Aqui pode ter umas nevadas fortes na Cordilheira. Nelquém também com chuva ou neve, principalmente aqui com neve mais forte nessa área alta de Mendonça. Pega aqui em São Luís, Córdoba, alguma chuva fraca. Aqui na parte de Santa Fé, Corrientes, entre rios Corrientes também, principalmente aqui no Paraguai. Quando a gente vai chegando aqui, tem alguma chuva nessa área do Paraguai, mas não é muito. Isso aqui é acumulado de cinco dias. É aqui, do dia 21, quer dizer, três dias, do dia 21, quinta até domingo. Então, quinta, sexta, sábado, domingo. Quatro dias de acumulado de chuva. Tu vê que o volume se concentra mais aqui entre o centro-sul do Paraguai, Misiones, oeste, sudoeste e sul do Paraná, oeste, centro e norte de Santa Catarina. Grande parte do Rio Grande do Sul, pouca chuva. Alguma coisinha a mais aqui no extremo norte do estado. Pouca chuva em grande parte aqui, do centro, sudeste e leste de Santa Catarina. E aqui do centro-norte e nordeste do Paraná, São Paulo também. Pouca chuva. Alguma chuvinha aqui no extremo oeste de São Paulo, no sul de São Paulo. Pouquinha coisa na divisa com o Rio. Nada praticamente no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro vai ter mais nebrosidade do que chuva nesse fim de semana. E aqui, no estado do Mato Grosso também, não é muita chuva, mas ajuda na área do milho safrinha. Agora vamos detalhar que na quinta-feira, hoje, temos o quê? Aquela nebulosidade ali da Argentina pode provocar alguma chuvinha fraca. Aqui nessa área aí, entre Mendonça, Nelquém e o Chile, na Cordilheira, pode ter nevadas. Depois no campo de neve o pessoal vai ver. Nada em Mendonça, praticamente. Pouquinha coisa aqui de chuva no sul de Córdoba. Pouca coisa em La Pampa, pouca coisa em Buenos Aires. Aqui na região de Córdoba, Santa Fé, Entre Rios, Uruguai, o sul daqui de Corrientes. Então, tu vê que toda essa faixa aqui é mais nuvens do que chuva. O Rio Grande do Sul fica bem detalhado. Praticamente quase nada de chuva no decorrer dessa quinta-feira. Alguma instabilidade pegando aqui, o norte do Rio Grande do Sul, desde a região ao norte de São Borja, indo até aqui o topo da Serra. Mas principalmente aqui, entre a região próxima de Erechim, em direção aqui à fronteira com a Argentina. Em Santa Catarina também. A chuva fica mais concentrada no oeste, como já está dando essa região aqui, tentando chuva. Depois ela avança um pouco no Vale do Itajaí, Planalto Norte. Pouca coisa na Grande Florianópolis, pouca coisa aqui no topo da Serra. Praticamente nada no litoral catarinense. No Paraná fica aqui, um pouco acima de Cascavel, talvez Toledo. Não sei se chega em Palotina. Mas aqui, toda a metade norte do Paraná, o Mato Grosso do Sul, o norte do Paraguai. Tudo com pouca chuva ou nada de chuva. São Paulo, nada de chuva, não sei o extremo sul. Alguma coisinha fraca, alguma circulação de umidade aqui no Rio e extremo leste de São Paulo. Mas tu vê que a chuva se concentra mais nessa faixa aqui, no decorrer dessa quinta-feira. Pode ter algumas trovadas isoladas. Na maior parte, a chuva fraca. Os acumulados não são muito significativos. Um pouquinho mais no nosso oeste e sudoeste do Paraná. Misiones e esse canto sul aqui do Paraguai. Na área do milho safrinha, daqui para cima, não chove ou pouca chuva hoje. Quando chega aqui, no decorrer da sexta-feira, nós temos o quê? A instabilidade, ela, vamos dizer assim, aumenta um pouquinho a chance de chuva. Continua com neve nas montanhas, aqui da Argentina e Chile. Aqui em Nelquim, Mendonça, aumenta um pouco a condição de chuva na província de Mendonça. Neve aqui, pancadas aqui, São Luís, Córdoba também, algumas pancadas de chuva fraca. Santa Fé aumenta um pouco entre rios, começa a se estabilizar no Uruguai. Pouca coisa na província de Buenos Aires, pouquinha coisa de chuva em Buenos Aires e Montevidéu. A chuva vai subindo. Ela aumenta aqui na região do Rio Grande do Sul, se espalha um pouco mais ao longo dessa sexta-feira. Não é o dia todo ruim, não. Vai ter chuva, trovada, períodos de melhora. Tu vê que não chove muito nessa parte extremo oeste do Rio Grande. Um pouquinho mais aqui no norte, algumas pancadas aqui no centro-sul do Rio Grande. Alguma coisinha na Grande Porto Alegre. Pouca coisa aqui no norte do estado. Em Santa Catarina, a chuva se concentra mais aqui, entre o centro em direção ao oeste. E o norte catarinense, a região do Planalto Norte do estado, onde pode ter alguma chuva um pouquinho melhor. Pegando aqui, pega a região aqui de Campos Novos, próxima ao Curitibanos, Freiburgo, todo o Planalto Norte. O Vale do Itajaí é pouca chuva na sexta-feira. O Planalto Sul é pouca chuva. Da capital ao sul do estado também. Alguma coisinha na região de Joinville. E pega aqui, o litoral do Paraná. Avança por todo o centro-sul do Paraná, o oeste do Paraná, sudoeste, com pancadas de chuva. Avança um pouco na direção, quem sabe até perto de Moarama. Mas não se espera muita, muita chuva nessa parte não. E aqui, começa a avançar nessa parte aqui do Mato Grosso do Sul e espalha um pouco mais no centro-sul do Paraguai. Então, essa região aqui começa a ter alguma chuva, mas fraca. Pouquinha coisa no extremo oeste de São Paulo e aqui avança no sul de São Paulo, litoral paulista até a divisa Corril. São Paulo, capital, pode ser que tenha alguma chuva amanhã. No restante do estado de São Paulo, a área do café em Minas Gerais, o tempo fica mais seco. Triângulo Mineiro, sul de Goiás, todo o centro-norte do Mato Grosso do Sul. E aqui, até esse cantinho aqui, que acho que deve ser a Bolívia, e a Bolívia pega com pouca chuva. Então, toda essa faixa aqui vai pegar com pouca chuva, pouca ou nenhuma chuva. A chuva se concentra entre o extremo norte do Rio Grande, parte de Santa Catarina, parte do Paraná, Paraguai e sul do Mato Grosso do Sul. Aí, no sábado e domingo. No sábado, organiza como frente, aqui está entrando um ar mais frio e seco. Alguma chuvinha aqui, provavelmente de sexta para sábado, depois vai saindo. Continua nevando e chuva e neve aqui na cordilheira entre o Chile, Neuquen e Mendonça. Grande parte da área de produção da Argentina, tempo seco. Buenos Aires, alguma chuvinha, depois melhora. No norte da Argentina, começa a melhorar, a frente fria se organiza e vai começando a avançar na direção do oceano. A chuva começa aqui, o tempo já vai melhorando em grande parte do Rio Grande do Sul, principalmente o centro-oeste do Rio Grande. Alguma chuva no norte, noroeste, norte e nordeste do Rio Grande do Sul, capital. Pouca chuva em Santa Catarina, vai ser um sábado bem variável. Momentos de chuva, momentos de melhora, provavelmente a tarde e noite de sábado começa a melhorar. O Paraná também, alguma chuva na metade norte do estado, que vai ser bem-vinda. E aqui, a chuva no Mato Grosso do Sul, que vai ficar entre sexta e sábado. No decorrer do sábado, começa a avançar a chuva no oeste e sul de São Paulo. E algumas pancadas bem isoladas nessa faixa central de São Paulo. A capital, talvez, no final do dia. Rio de Janeiro, tempo bom no decorrer desse sábado, deixando aí um fim de semana bem aproveitável. O sul de Minas também. E aqui, a instabilidade e a frente fria vai avançando para o oceano. Então, damos assim, o norte, nordeste, noroeste do Rio Grande do Sul, capital. Santa Catarina e Paraná ainda tem alguma instabilidade do sábado. É a chuva, períodos de melhora e tempo assim variável. Ruim para aquelas atividades de média e longa duração. Quando chega aqui o domingo, nós temos o quê? Na Argentina, ainda tem alguma instabilidade aqui. Talvez baixa pressão ou a frente fria ainda passando o vestígio dela. Continua com nevadas aqui na região de Nelquim e Mendonça. Grande parte da área de produção da Argentina é tempo seco. Uruguai é tempo bom. A maior parte do domingo é tempo bom aqui no Rio Grande do Sul. Essa chuva está querendo entrar no período da noite. Aqui também, mais tempo bom do que chuva. Pode ter alguma chuva isolada entre o norte da Argentina, Paraguai e Mato Grosso do Sul. Pouquinha coisa, mais para tempo seco no Paraná, talvez alguma chuva isolada. Mais para bom em Santa Catarina, o domingo, se tiver chuva, é coisa muito isolada. A tendência é um domingo aproveitável. Talvez alguma chuvinha aqui na Serra do Mar, na região aqui de Joinville, litoral do Paraná, sul de São Paulo. O pessoal aqui da pesca tem que ficar um pouquinho atento, né? Qualquer trovada no mar aberto nunca é bom. Então, no sábado e domingo, bom em boa parte do Rio Grande do Sul, principalmente o domingo, Santa Catarina mais o domingo, Paraná melhora um pouco no domingo. Essa chuva, uma parte dela pode vir mais da noite de sábado para a madrugada de domingo. Mas boa parte de domingo na região sul é tempo bom. Então, é um feriadão que começa com alguma instabilidade na quinta, fica instável sexto e sábado e melhora no domingo em grande parte da região sul. Ou seja, São Pedro está conseguindo agradar grego e troiano. Aqui na anomalia, até cinco dias, ou seja, até o dia 3 de maio, nós temos as chuvas acima do normal entre a província de Buenos Aires, em direção ao Uruguai e centro-sul do Rio Grande do Sul. Só que isso aqui está cada vez mais diminuindo. Antes era toda essa região aqui com chuva excessiva, agora está diminuindo. A medida que for chegando o final de abril e o começo de maio, essa região vai começando a ficar com chuva abaixo do normal. São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraguai, boa parte do centro-norte da Argentina, sul de Minas, Rio e sul do Espírito Santo. E aqui no Rio Grande do Sul, chuvas acima da média, mas eu acredito que isso aqui ainda vai reduzir mais um pouquinho. Aqui, de 26 a 6 de maio, olha como reduziu mais. E avançou mais a área de água, de temperatura, de chuva abaixo do normal, pegando boa parte da Argentina. Então, tu vê que aqui, vamos dizer assim, até o dia 3, que pega um pouco daquele período, é mais acentuado no Rio Grande do Sul e Uruguai. E aqui vai diminuindo a anomalia positiva e aumentando um pouco a anomalia negativa aqui ao norte. Acredite que quando chegar ali na previsão da semana que vem, essa aqui já vai estar sumida do mapa. E aqui a neve do dia 21 a 24, mas principalmente de sexta e sábado e domingo. Concentra nevadas fortes aqui nos Andes. O que que se interessa ao Brasil? Aqui tem aquela passagem de caminhões que vão da Argentina para o Chile. Talvez seja prejudicada por aqui. E tem as estações de esqui que muito brasileiro vão para lá para aproveitar. Então, já começa a ter algumas nevadas importantes na cordilheira, pegando algumas estações de esqui também aqui na parte da Patagônia, principalmente no fim de semana. Para amanhã, temperatura mínima. Frio aqui na Argentina, que já é esperado. Mínimas variando de 5 a 10 graus em grande parte, alguns pontos 10, 12. Friozinho aqui. Friozinho no Uruguai também. Buenos Aires talvez fique entre 12 e 14 graus. Montevidéu 11 e 13, dependendo do local. Porto Alegre não baixa muito de 14 e 15 graus. Florianópolis também entre 14 e 16. Aqui, nessa faixa de Santa Catarina, pode ter mínimas variando de 8 a 11 graus. 7 a 10 graus aqui na Serra. Grande parte do estado de 13 a 18 graus. Grande parte do Paraná de 10 a 15 graus também. Aqui também de 10 a 15 graus, não dá para descartar. Então vai ser um amanhecer friozinho aqui na região sul, sul do Paraguai. Mais quente aqui nessa parte, centro-norte do Paraguai. Fresquinho no Mato Grosso do Sul. Fresquinho em São Paulo. Na capital paulista pode ficar abaixo dos 14 e 16. No sul de Minas também friozinho. Nas áreas de montanha pode ter alguma geada fraca. Fresquinho na região da Serra Fluminense. E no Rio de Janeiro, capital, pode ficar entre 18 e 20 graus. De maneira geral, nessa região aqui, o amanhecer de sexta vai ser, na maior parte, fresquinho a frio. Opa! Então vamos agora aqui para sábado. Sábado, o ar frio que está na Argentina empurra aquela nebulosidade. Cai bem a temperatura em grande parte da Argentina. Principalmente aqui na província de Buenos Aires. Aqui pode ter algumas geadas isoladas. No Uruguai também. Alguns pontuais abaixo de 3, 5 graus. Esfria também nessa parte aqui. Córdoba, na Serra de Córdoba. Pode chegar perto de zero. E obviamente aqui, perto da Cordilheira também. Aqui na parte norte da Argentina, esfria aqui. Corrientes, Santa Fé. Sul do Santiago do Lesteiro. Córdoba, entre rios. Todo Uruguai. Começa a esfriar também aqui na campanha. Nessa região aqui pode ter mínimas de 5 a 10 graus pontualmente. Principalmente aqui, região de Pinheiro Machado. Aqui no nosso estado, o sábado também vai ser fresquinho. O sul do Paraná. Vamos dizer assim, daqui até aqui, em média de 10 a 15 graus nas áreas de vales e baixadas. E de 13 a 18 graus em grande parte. Aqui fica próximo de 16, 19 graus. Fresquinho aqui em São Paulo também, incluindo a capital, que deve ficar em torno de 16 a 18 graus. Sul de Minas também fresquinho. Rio de Janeiro também é agradável. Na capital, uns 19, 21 graus. Em Floripa, no sábado, talvez chegue aos 14, 16. Curitiba, uns 10, 12 graus. Essa região aqui do Paraná, em torno, abaixo de 10. Aqui também, aqui pode ficar abaixo de 10 no sábado. Mas à noite vai ser mais frio até, inclusive. Ainda quente aqui no Norte Paraguai. Quando chega aqui, no decorrer do domingo, teremos um frio mais acentuado. Na Argentina, ele diminui um pouco, mas continua frio aqui, a grosso modo, de 10 a 15 graus. Aqui de 5 a 10 graus, com alguns pontuais mais baixos. Algumas geadas isoladas nessa região, não dá para descartar. No Uruguai, de 7 a 12 graus. No Rio Grande do Sul, faz frio. Pode ter geada aqui no topo da serra e também aqui em Santa Catarina. Essa região aqui, pode ficar de 0 a 5 graus nas baixadas e de 5 a 10 no topo. Aqui, de 7 a 12 graus. Aqui também fica frio nos campos de Palma. O Paraná não esfria muito, esfria mais aqui nessa região, com alguma geada no domingo. Aqui na Serra Catarinense, pode ficar perto de 0, 1 grau negativo, 1 grau positivo nas baixadas. No litoral sul, de 10 a 12 graus. Em Florianópolis, de 12 a 14. Um pouquinho não tão frio aqui na parte do Vale Litoral Norte, mas abaixo de 15 graus. O Rio Grande do Sul é que fica mais frio no amanhecer de domingo. E esse canto aqui do Uruguai, Argentina e sul do Paraguai. Aqui em São Paulo, sul de Minas, começa a ficar um pouquinho mais fresco e esfria na Serra do Rio. Na capital do Rio, uns 21, 23 graus. Litoral de São Paulo, de 20 a 22 graus. Fica mais abafado, fresquinho na capital paulista, de 16 a 18 graus. Curitiba, entre 11 e 13 graus. Aqui também fica fresquinho e friozinho aqui na parte entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Principalmente essa região aqui, o amanhecer de domingo é frio. Na segunda também é um pouco frio. Aqui agora a máxima para sexta-feira. Nós temos aqui o ar frio dominando o centro-seudo da Argentina. Fica frio na província de Buenos Aires, La Pampa, Mendonça, São Luís, Córdoba, Sul de Santa Fé, Entre Rios e Uruguai. Nessa região aqui, poucos locais passam dos 20 e 22. Muitos vão ficar entre 14 e 18 e nessas áreas aqui, mal chega a 10, 12 graus. E aqui frio que é cordilheira. No Rio, no norte da Argentina, faz calor. Aqui pode chegar nessa região aqui entre Argentina, Paraguai e Mato Grosso do Sul e oeste, centro-oeste do São Paulo. Nessa região aqui, de 32 a 35 graus. Esfria aqui no sul do Paraguai. Fica fresquinho no Rio Grande do Sul, não todo ele, né? Nessa região aqui que vai de Santa Maria até Porto Alegre, pode ter máximas de 27 a 30 graus. Aqui no litoral sul também, pode ter máximas de 25 a 28, 29 graus. Grande parte de Santa Catarina, máximas de 22 a 25 graus. Calorzinho também aqui na capital, uns 25, 27. Porto Alegre, uns 26, 28. Curitiba, uns 18, 20. Então fica frio. No norte do Paraná, passa dos 29, 32 graus. Aqui pode chegar a 32, 34. Toda essa região aqui faz calor. São Paulo pode chegar perto de 30, Rio de Janeiro, 32, 34. Então faz calor principalmente ao norte da região. Isso na sexta-feira. No decorrer do sábado, nós teremos também temperaturas começando a esquentar no centro-oeste da Argentina. Esquenta em Buenos Aires. Aqui também fica entre 22 a 25 graus, até 26. Aqui de 27 a 30. Diminui a temperatura no Uruguai. O ar frio vai estar centrado por aqui. O sábado vai ser bem agradável, fresquinho no Rio Grande do Sul. Porto Alegre talvez não passe de 24 graus. O sul do estado, 24, 25. Floripa, de 26 a 29. Aqui pode passar dos 30, por causa do vento descendo a serra. Aqui fica agradável, de 20 a 24 graus, de 23 a 25 aqui no oeste do estado. Então toda essa parte centro-oeste, serra, centro-oeste, norte do estado, máximas variando de 20 a 24 com pontuais de 25. Aqui fica mais quente, no baixo Vale do Itajaí, litoral norte até Floripa, de 27 a 30 graus. Aqui de 24 a 25 e na serra 17 a 20, 21 graus pontualmente. Fica bem fresquinho o Rio Grande do Sul e essa área azul aqui do Paraná e Santa Catarina. E quando chega aqui no domingo, teremos o que? A temperatura sobe mais no interior da Argentina, fresquinho aqui, frio na cordilheira. No Uruguai começa a subir a temperatura. Buenos Aires e Montevidéu podem passar dos 25, 27 graus. Aqui pode chegar acima de 32, 34, 35 por aqui. Diminui um pouco o calor no norte do Paraná. Calor aqui no centro-norte de São Paulo, podendo chegar aqui a 33, 35. Calor no norte do Rio, nos campos de Goitacasa, essa região norte do Rio aqui e sul do Espírito Santo, 35, 37. Na cidade do Rio, uns 32, 34. Fresquinho no litoral são paulista, uns 26, 27. Fica fresquinho aqui no centro-leste de Santa Catarina, 26 no litoral sul, 25, 24, 26 na capital, 24, 27 aqui no litoral norte, baixo vale Itajaí, 23, 25, planalto norte e 30 graus aqui na região do Tapiranga, 25 em Chapecó, 25, 27. Fica, vamos dizer assim, agradável. Amanhece frio e de tarde esquenta no domingo. Nos próximos dias, de 21 a 26, temperaturas acima do normal em grande parte da Argentina, Paraguai e ao norte do Brasil. Na região sul, uma mescla de acima da média no Paraná, na média em Santa Catarina, um pouco mais frio no Rio Grande do Sul. Mas quando a gente pega aqui, de 1 a 6 de maio, até final de abril vai esquentar. De 1 a 6 de maio está começando a se desenhar uma grande massa de ar frio que vai avançar primeiro aqui na Argentina no final de abril, depois ela avança com tudo pelo centro-sul do país, já entrando aqui pelo dia 1, 2 de maio para frente. Então vamos ter uma queda brusca da temperatura no início de maio, que já pode preocupar acender um sinal amarelo nessa região aqui em relação à geada para o milho safrinha. Isso a gente só vai ter esse detalhe, provavelmente, no finalzinho de abril. Então não deixe de se inscrever no nosso canal, acompanhar, recomendar, dar o like e também se inscrever nos nossos canais parceiros. Da Climatera, Ronaldo Coutinho.